Bom, a gente vai fazer um vídeo, o carro tá sem câmbio, tá com a embreagem montada A gente vai pegar a vibração aqui de marcha lenta, até uns 3.000 RPM E o copo vai mostrar um pouco dessa vibração desse motor Depois a gente vai fazer um vídeo sem a embreagem Olha o copo andando E aqui, na faixa dos 2.500, ele já para de vibrar Daí em diante, ele não vibra mais nada Nos 2.000, o copo não consegue ficar parado 1.500 está vibrando, mas é pouco Gosto de dizer que é até aceitável Mais 1.200 já 1.500, né 1.700, desculpa Solta Beleza, vou desligar e fazer outro vídeo Login